E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo, galera, Black Ops 3. Nesse vídeo eu vou jogar com o Entalhador, uma nova arma de corpo a corpo aí que o Reddinho pegou. Eu sei que vocês curtem pra caramba a arma de corpo a corpo, então vamos lá. Vamos matar geral. Esfaquear geral. Essa aqui é bem parecida com a faca padrão. A animação dela é muito da hora, né? Fica girando a faca. Vamos lá, vamos ver se tem alguém ali. Não apareceu ninguém. Ó, tá vindo um cara ali. Vem, 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 vem com o Reddinho. Vem com o Reddinho. Levando geral. Só que não, né, Redd? Matou um só. Já mataram? Eu tô com o machado tático aqui. Machado tático não, machado de combate. Tático eu não afeiço. Pra ver se eu consigo matar alguém, porque eu tô pegando um... Já falei isso pra vocês em outro vídeo, não? Já falei? Tô pegando desafio, tem que matar acho que é... 500, né? 300 ou 500, não lembro. É muito. Deu mole? Deu mole pro Reddinho? Eu levo. Hum, nada a ver, mano. Nada a ver. Um cara aqui, ó. Que isso, velho? O que esse cara tentou fazer? Vamos tentar pegar aquele cara lá. Ele deve tá correndo desesperado atrás dos inimigos. E eu vou correr atrás dele pra matar. Pra esfaquear. Opa! Nossa, mentira! Eu apertei, velho! Eu apertei pra dar facada num... Eita, conexão. Delícius. Foi pro saco. Próximo, próximo. Próximo a ser esfaqueado. Ô, louco, Mauro. Matou super rápido, hein? O que é que é o Wilson, meu irmão? O que é que é o Wilson? Ai, tá geral ali, mano. Tá geral ali. Ai, tem um cara aqui, não. Eu ia matar o cara ali, velho. Deixa eu matar o cara. Vamos lá. Vamos lá. Tem cara aqui, ó. Eu tô com esse truque agora. Eu taco o bagulho. Vou virar o respawn. Tem um cara ali, já vai morrer. Eita, quase fui pro saco. Eu tô com essa parada agora. Eu taco a granada de luz. Se tem alguém, eu ruxo, ó. Tem alguém aqui, ó. Alguém ficou cego. Eu fui ruxar justamente pra direção do dozeiro. Só eu mesmo. Só eu mesmo. Toma, dozeiro. Vai pra merda, vai. Vai pro saco. Hum, quase que eu acerto. Boa conexão. Nice. Nice. Hoje tá uma maravilha pra gravar, hein. Hoje tá uma delicinha. Várias conexão perdida. Nossa, dozeiro tomou na cara, meu irmão. Nossa, meu irmão. O que que foi isso, meu irmão? Toma. Respawn virou, respawn virou, respawn virou. Só que não. Desvirou de novo. Cê é louco, meu irmão. Tu viu que machado tá aqui na cara do maluco? Nossa, agora eu errei feio. Mano. Mano, mano, mano. Foi linda. Machado de combate lindo. Boa, estripador tá... Tem um monte de machado, meu amigo. Deixa eu pegar. Não vai dar certo, não. Eu tenho uns caras por aqui. Vamos lá, vamos dar a volta. Vamos dar a volta. Vamos por aqui, vamos por aqui. Opa, vítimas, uma. Duas. Não, o cara matou eu e o cara ali, velho. Vingança do redinho. Mentira. Ai, cara, esse realstorm tá de sacanagem, velho. Esse realstorm tá de sacanagem. Aqui, tá pro saco. Não, 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 não. Pensei que era inimigo, velho. Pensei que era inimigo. Vou forçar a troca de respawn aqui. Que aí eles vão... Hum, se eu acerto, velho. Que aí eles ficam lá no meu... O que você quer aqui, hein? Opa, vai mais um. Mais outro. Levando geral. Vai vir mais, vai vir mais. Foi. Não. Ah é? Vou te matar. Vou te matar. Vou te matar. Fica aí mesmo. Fica aí mesmo. Toma. Vingança do redinho, cara. Revenge do redinho. Tem um cara ali. Ferrou, ferrou, ferrou. Vou perder meu care package. Vou perder meu care package. Boa, amiguinho. Salvou. Boa. S2. S2. Quer ver essa bosta aqui? Boa. Nice. Conexão interrompida. Vou aparecer morto, ó. Vou aparecer morto, ó. Sabia, velho. Que merda, mano. Que merda, hein, velho. Vamos lá. Ruxando sempre em busca dos inimigos. E em busca de uma conexão melhor. Vamos por cima aqui, que sempre dá certo. Cadê os inimigos? Foi um. Foi dois. Levando geral. Cadê, cadê, cadê? Ninguém vai aparecer, não? Ah, mano. Pensei que alguém ia morrer pro meu machadinho. Tem nenhum cara parado aqui, não? Opa. Vítimas. Cadê você? Foi pro saco? Ah, moleque bom. Cadê você? Vem de novo. Nossa, na cara, meu irmão. Esse Red é muito mal, cara. Levando geral. Ué, não é gameplay do entalhador? Agora é gameplay do machado, Red. É, rapaz. É, rapaz. Levando geral no machado. Só vem bosta no Carepact. Hoje não é dia de Carepact, não, hein. Guardião disponível. Nossa, eu ia matar ele, velho. Vocês paparam. Vocês paparam. Toma. Adoro quando eu faço isso. Ô, louco. Boa, amiguinho. Me vingou. É isso aí, anósios. Vamos lá. Agora eu tô com um purificador aqui, hein. Ah, destruindo meu guardião. Toma. Quer destruir o guardião dos outros? Vocês querem destruir o guardião dos outros? Ah, errei feio. Errei feio. Socorro, 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 socorro. O cara tava me esperando. Olha só, velho. Cê é louco. Bora, time. Bora, time. Vamos ganhar essa bagaça. Tá pegando fogo, bicho. Ah, o cara fugiu, velho. Vem, vem com o Red. Sai daí, velho. Os caras ficam atrapalhando, mano. Vamos perder, vamos perder. Vamos perder. Tá pegando fogo, bicho. Cadê os inimigos? Inimigos, queima. Ah, tinha um cara atrás, mano. Cê é louco. Vamos, vamos. Vitória, 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 vitória. Cadê, 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 cadê? Inimigos, inimigos. Tem cara aqui. Foi pro saco. Morri pra quê? Morri pro Hot Wilson, meu irmão. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Essa é a gameplay do Entalhador barra machado porque, cara, a gente levou geral no machado. Olha lá o redinho. Ó o redinho, rapaz. Morreu. O Wilson morreu pro Hot Wilson. Não esquece o seu gostei pra trazer mais vídeos pro canal. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, cara. Se você já é inscrito, ative o sininho pra receber as notificações de vídeos do canal. Muito obrigado por todo o apoio de sempre. Um abração e até o próximo vídeo. Fui.